Olá e sejam muito bem-vindos aqui galera mais um episódio da nossa campanha de Europa Aniversários 4 julgando com o Império Bizantino e galera eu vou ter que soltar algum passado aqui tá eu acho que aqui na região da Áustria eu vou soltar passado eu vou ter que criar um cliente assistente por aqui e ele é milano aqui é ruim Veneza também não é ruim e eu tenho a Suíça não é de um oi bem-me e eu vejo o bem oi 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 aqui também bem deixa eu dar uma olhada no que que quais são as ideias que lorém pega um segundo e já voltou Ok voltei galera aí agora que me correu que eu não vou poder fazer o que eu tô querendo fazer dado que se eu fizer é pensado em fazer eu não vou ter eu não vou conseguir formar o Império Romano e tem outra coisa eu precisar ainda tá passando oi aqui que tá sendo atacado pela Suíça que é uma porcaria que a Suíça não só isso tem o suíço está sendo jogando e eu poderia engolir a Suíça e terminar essa guerra aqui certo e é exatamente tá então peraí Holanda o cara que eu vou ter que fazer círculo nesses caras o canhões aqui não a rodeio vocês deixa eu quebrar isso aqui e por enquanto é isso é essa círculo aqui tem que acontecer não tem muito que eu posso fazer e depois eu vou fazer seja aqui na Suíça para tomar esses lugares esse forte que é um forte que nível o governo é nove ele não é oito ele é um uau e os moldes me travaram aqui tá vendo tudo que eu tirei esses soldados aqui de perto e é isso não é tudo eu não vou ter que dar uma volta infinita aqui o lugar aqui é bom acho que isso aqui eu não vai durar o meu tempo espero que não dure mas não me vou ver isso não me interessa mas o que acontece aqui eu sempre é muito bom e não é um problema só que eu venho para cá e e além disso isso aqui vai ser um problema bem grande sofrendo aqui ó ok e como cheguei lá rapidinho que a coisa tá feia e aí você vai ficar preso lá e os canhões que tem tem nada e os seus canhões aí e você viu para cá você fica aqui também perfeito consolidar esses moldes regimentos onde foi isso a maldita o top do indeto e não só guerra não a gente precisa muito quebrar essas coisas aqui e um consolidar isso aqui desse jeito é isso aqui melhor para cá e aí eu nem preciso de 50 canhões exatamente aqui mas ok a ideia de influenciar isso é bom é de fato eu não preciso eu vou tirar alguns 40 aqui tentando fazer um management nesses caras aqui para ganhar um pouco menos eu não sei se eu vou por enquanto é isso também quantos por cento setenta e seis e eu não preciso que isso aqui quebra você já faz pode vir para cá por favor engolindo né o barco vocês vem para cá o arco vocês vêm para cá é um líder aqui certo tem para que você chegue lá antes que aqueles caras ali empurram tudo eu dou uma olhada aqui o que eu vou poder pedir menor para vocês só em 55 demora muito ainda e a gente foi feita que você é bom mas também não é ruim o Moral fiarmos também não é ruim e nem tem se muito faria seria um desconto infinito quanto não me interessa o capo favor e eu vou general sobrando em o cara de uma nuca e eu não sei o que estava aqui mas é perfeito aí você é perfeito agora sim e não vê o empréstimo e já esforço caírem eu não tenho nada que você quiser e qual não a volta é gigantesca E aí e nós arrumaram mais exércitos aqui E aí E aí E essa maldita rebelião aqui e e crap e a senhora que você deu essa volta toda para mim pegar aqui eu não tenho regimentos da unce ainda de alguma forma o filho da mãe vou poder bater em retirada dia 20 o que esses caras vão fazer esses vão para cá E aí 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 O tamanho nem conveniço que ele vai ser infinito agora E aí E aí meu deus do céu malditos forças mais raze ortexas por favor tá brigando com a bolha minha lá em cima é bom para mim eu estou tentando ganhar mais um score aqui para falar a verdade Holanda mas já me daria isso eu só quero eu preciso disso é um forte interessante ter isso e o resto eu tenho que fazer 6 eu preciso não te atacar depois e hoje atacar sejam mais simples do que exatamente tá com esses caras deixa eu eu vou deixar isso aí para mim por favor mano fala sério fala sério o pai da mãe me colocou o general em último em último momento obrigado caramba cara quantas revoltas Olha isso você dá conta e agora eu vou ter que dar vocês por favor e como é que tá meu horizonte é perfeito tem algum rebelião estourando mais próximo do canal inglês mesmo Holy Crap tem uns caras lá embaixo eu tinha esquecido de eles e o maldito isso aqui é muito caro de regimentos ali Uau o trabalho e as conversões E aí eu preciso pegar esse lugar da Suíça ainda em 21 canhões eu preciso de um pouco mais e em 28 precisa de alguns aqui e qual que é o nível de suporte 8 é de 40 canhões ali e eu preciso de 25 artilharias aqui e eu vou pegar muitas e três eu preciso de mais uma só e fala sério que azar eu não tenho sorte que iria faltando em lugar nenhum e aí tem guerra com a Áustria a Áustria você tem guerra com a Rússia também ou não que não né ok E aí 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 e ganhou esse caramba o regimento de sombra é essa das caras vêm para cá E aí 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 Ocupando isso aqui eu vou fazer paz e finalmente isso aqui caiu meu Deus do céu infinito E aí Ah eu preciso cuidar dessas rebeliões aqui ainda pior essa aqui debaixo que não tem exército nenhum lá embaixo E aí E aí E aí E aí E aí E aí e os que tem lida 40 ainda não é o suficiente e hoje que esse maldito que tem 50 unidades do caras nível 2 e é muita coisa a gente acabou você finalmente acabou eu posso parar de sofrer de quatro de atleta aqui cuidado dessa casa por favor o e aqui é E aí 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 maldita Áustria Caramba eu realmente não achei que ia demorar tanto eu consegui derrubar a Áustria eu acho que ela deu bem mais trabalho do que eu achei o que é mais que me peça a fazer assim de ver caiu líder militar me deixou eu preciso marchar preciso começar a marchar com exércitos e nessa região e vai para lá porque eu vou ter que dar um jeito naquela rebelião tem essa aqui de cima também quer saber e vamos para cá primeiro depois a gente vai para baixo E aí E aí E aí E aí e eu tenho um problema e eu tenho que cuidar da rebelião para esse cara senão ele vai explodir é bom é mais ou menos não tem exércitos aqui para isso E aí os malditos o Uau o que eu vi isso aqui cara eu perdi a capital deles por causa de bobagem e aí eu acho que tá muito é o quê E aí E aí E aí E aí e você ver uma para cá por favor se eu precisar cuidar desses caras e não você tá cuidando de rebeliões né E aí isso aqui precisa muito cair são muito mas não cair E aí e é um líder com seja não estão todos ocupados E aí o cara meu amigo que existe não o cara de sexta aqui o outro tá quem é isso E aí E aí e é perfeito e a nossa pode acordar isso aqui é isso aqui E aí e enquanto isso deixa eu pegar os outros regimentos aqui embaixo e das ilhas e eles não quero muito bom de briga aqui não é? Ah por favor Uau, sério que eu sofri isso tudo de atenção ou não perfeito, ah não perfeito, ok e não dividi você em dois e você, oh crap o exército menor qual o líder é? o exército menor tá vai fazer isso e você vai pra cá outras rebeliões provavelmente foi aqui aqui e tem mais um aqui em cima ok, é isso vou consolidar, ok ufa galera, meu Deus vamos já tá demorando muito mais que eu gostaria esperar uma coisa bem mais tranquila aqui ok, ah consegui pegar esse oh crap eu vou ter que brigar com Savoy porque Savoy é parte da dessa região crap 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 uau, olha isso tá bom, eh Ei holandeses eu quero todas essas coisas eu quero engolir engolir ou não não engolir isso aqui eu não preciso região da França cara vocês eu não preciso vocês não são da região da França vocês não são da região da França da onde eu tirei que vocês eram da região da França tá bom menos mal então eu quero eu quero você onde que tá território por aqui humm eu quero eu vou esperar mais um pouquinho isso aqui isso aqui tá muito próximo de cair tá muito próximo de cair tá muito próximo de cair caiu perfeito então vamos lá em Holanda ok, todas essas coisas e e ainda não caiu tudo bem tá com um forte apenas né certo? deixa eu dar uma olhada no tratado de paz aqui direitinho ok voltei galera e eu vou esperar isso aqui cair esperar isso aqui cair que eu vou pegar esse forte bom eu peguei eu tô pedindo aquele forte ali de Salzburg aqui isso aqui é então um dos fortes vai ter que ficar para trás ou esse que é em montanhas ou esse que também em montanhas aqui é um forte nível 8 forte nível que é ouro não, eu gostaria de tirar isso aqui deles eu gostaria de tirar esse forte de vocês mesmo que isso signifique tirar alguma outra província por exemplo essa não, isso aqui é forte por exemplo essa província que não necessariamente eu preciso dela província valiosa ok, então é isso meu Deus, dá para parar a rebeliões? vem essas casas aqui por favor abre malditos muito cedo muito cedo muito cedo muito cedo vou tomar este aqui não sei que eu consiga fugir é, vamos tentar fugir não estou em cima vou buscar aqueles restantes de exercícios ali toma não fugir mas eu consegui derrubar eles ufa eu vou ter que olhar e do tamanho Alder realmente adoraria que você caísse caras aqui trazer para então vamos para cá tem guerra e eu tenho aquele programinha ali para contornar é bem grande inclusive esse ai alguns problemas ali subindo ok isso aqui está controlado do lado ao menos o pobre começou a subir de alguma forma de alguma forma ok deixa esse exercício ai tá tranquilo tá tranquilo eu vou ganhar perfeito tem mais vamos lá de novo agora sim os morris estão lutando lá em cima muito isso aqui caia 49% agora vai né vai ser grande vai perder 50 pontos a gente viu 10 prestígio 1 com prestígio pontos a gente ativa jamais eu gostaria de perder ahn você ok vamo lá 57 ok obrigado agora sim Holanda tem todas essas coisas e esse lugar aqui perfeito é isso ainda dá para pegar mais alguma coisa tem algum forte que está ficando para trás eu acho que não é eu acho que eu realmente acho que não eu realmente acho que não vou pegar esse território aqui simplesmente para conectar as coisas desse lado ok galera mas eu vou fazer esse tratado de paz aqui no próximo episódio porque eu vou precisar criar um client state tá dar alguns territórios aqui da Álcea que não são os territórios necessários para criar o Império Romano ahn declarar a guerra em Savoy tentar engolir Savoy o mais rápido possível e de repente engolir todo o resto da Álcea I don't know alguma coisa assim meu nome é o Waka muito obrigado por ter me assistido espero ver em breve aquele abraço e até mais tchau tchau